Aqui é o vosso boy Milunóias na beca O país tá bom, né? Procuraram pro bolema, encontraram pro bolema Procuraram pro bolema, encontraram pro bolema Tadá pro gojô Agora veçou, dando pro gojô Eu sei que esses putos querem que eu caia Mas se lembraram que eu não sou pica Pra fazer minha vida nas calmas Mesmo quando é serreira, critica Vocês são culturistas gatos Alço tipo o corpo da titica Melhor culturista da zona E comigo não é quem disputa Também que eu namoro fiel E com ela não é quem disputa Diferente da tua baby Porque com ela o panda disputa Tô cada vez mais convicente Se quiseres me levar Vem com o Manoel, vem com o Vicente Tô aqui nem tem que te lavar Nenhum culturista me leva Quiser se meter comigo Brota com sério, primeiro reza Anda, divulga Vocês procuraram pro problema Agora vão sentir pro gojô Se não sabia, agora saiba Eu sou mil e noias Não copia Supera as tuas expectativas Como eu tinha dito na hora Quando eu cantava Tu capinavas Controla que antiguidade é um poste Onde quem tenta semente cola Carimbei meu nome nas ruas Como um museu com cimento cola Vocês sós um povo carente Que só se matam entre parentes Mas não vês mentiras, mais barra Vocês tão dentro entre parentes Yeah Vocês tão dentro entre parentes Alta qualidade na nete Procuraram pro problema Encontraram pro problema Procuraram pro problema Encontraram pro problema Aux para何 dias Paregebra Às prais Eu não sei Vouera Aliás Agora vou ter Mais rejecting Abraço Manu Diamante Studio Deixa de record, banda de vulga, Big Talks, Produções, Porta WC Você CIP, TV PC Eu assim já sou embasido, porque quem passa muito é lembido Che, Yang Bro, fecha PANDA DIVULGA PANDA DIVULGA